Ãã, 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 Sou o raposo, Ãã, 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 Ãã. Puxa vida, que beleza. Eu tô gostando de ficar aqui nessa tal de cidade, viu? Porque aqui tem um cara de atrações. Eu vou mexer aqui nesse controle pra ver o que acontece, puxa vida. Sei lá se eu que é isso, é tanta coisa que é diferente aqui nessa cidade. Eu gosto mais das coisas da floresta Mas Pensando bem, olha ali Puxa vida, que beleza Ei dona mulher A cela é bem bonitinha O que está acontecendo? Ela está sendo presa Tomara que aquele barroso não chegue Para acabar a minha diversão Porque está muito bom, estou gostando de ver O pessoal lá dentro O que é isso? O que está segurando? Não estou gostando não, estou ficando com medo Sou o raposo Sou o raposo Eu estou com medo Esse negócio aí na minha frente Que é ligado aí, não estou gostando não Estou gostando disso não Puxa vida Raposo, você está chorando? Só um pouquinho Ainda por cima está mexendo no meu GTA Mexendo de que? No meu GTA O que? Meu nome? GTA O que é GTA? É isso que você está mexendo Eu? Eu não estava mexendo em nada Eu estava só aqui Mas não pensei na frente Essa caixa brincandona Que tinha uma mulher aí Que estava sendo presa Puxa vida E ela era bem bonitinha Viu? Puxa vida Eu gostei Deixa de ser xerido Cada vez que passa uma mulher Você fica assim xerido Eu não Eu apenas Eu admiro A beleza das mulheres Mas É porque Cheia a praia parecida Com aquela mulher Que a gente viu Quando a gente ia para aquela praia Eu acho que ela entrou Dentro desse negócio aí Olha lá Para você ver Ei dona mulher Está perto da praia A gente tem um negócio De água bem grandão Raposo Essa mulher não vai Ela está apontando Que é para ali Para a gente ir É para lá É senhora Ei dona mulher Raposo Deixa de ser burro É só uma mulher Eu não falo nada Eu não sei O que é que ela é Mas Eu só sei da coisa Ei dona mulher Essa ela é bem bonitinha Viu? Tchau para a senhora Eu vou ali É porque eu sou inserido Não Igor Barroso É porque eu achei Muito parecido Com a mulher Que a gente viu Naquele dia Até que eu pedi Informação Ela Você lembra Puxa vida Mas ali Mas ali Era só um manequim Raposo Era não Eu conheço Eu conheço O que é gente Eu não sei O que é gente O que é animal E o que é as coisas Puxa vida Esse Igor Barroso É muito cara de pau O que foi que você falou? Eu falei Que para mim Você é uma pessoa Especial Só isso Puxa vida É porque eu falo as coisas E vocês Interpre... Interpreta Diferente Eu aprendi essa palavra Há pouco tempo Por isso que eu não sei dizer direito Ah Raposo Falando nisso Você vai ter que aprender Muitas coisas Aqui na cidade Muitas mesmo Você sabia o seu nome completo? Eu sei sim Meu nome é Raposo Anastácio Puxa vida O seu sobrenome? O sobrenome é Anastácio E pronto Só isso Raposo Mas me responde uma coisa Pode dizer Puxa vida Você sabe ler? Você sabe escrever? Como é que é o negócio aí? Ler e escrever? Eu sou... Ah eu sei Eu sei ler Sei escrever Como é que é esse negócio mesmo? É Raposo Pelo jeito você não sabe ler E nem escrever Eu vou pedir para a mamãe Te matricular em uma escola Puxa vida O que é escola aí Gubarroso hein? Escola é onde a gente Aprende a ler E escrever E ser alguém na vida Tá bom Aí eu vou ter que ir Pensei Gosto de escola agora Como é que vai ser? Eu não estou entendendo nada Você tem que me explicar as coisas Porque Eu sou um pouco difícil de aprender Você sabe né? É Raposo Você não pode fazer Nada de besteira não Lá tem regras Tem a hora de entrar Tem a hora de sair Tem a hora do lanche Eu gosto do lanche Lá tem muita merenda É Puxa vida Não Raposo É você que tem que levar Mas você só tem que lanchar Na hora que a professora mandar Pois tá bom E vamos ver esse negócio aí de GTA Eu quero aprender Bora jogar um pouquinho Pois vamos Pense atenção Que eu vou te ensinar Aqui Você tá com medo né Raposo Não E por que você não tá falando nada? É porque eu tô só olhando Olha Puxa vida Como é que é esse jogo? Eu só tô vendo o homem caindo no chão E os carros passando E o homem correndo Como é que é esse jogo? Eu não tô entendendo nada Puxa vida Olha aqui Raposo Dá pra pegar moto Dá pra pegar carro Dá pra pegar avião Afião Também dá pra pegar helicóptero Olha aí Aqui Raposo Vou pegar esse carro Olha aqui Como é que é o negócio aí? Eu não tô gostando não Vai pegar o que? Um carro Cadê o carro? Tá aqui Aqui Olha Aqui Olha Vou tentar fazer quebra de água Esse carro não dá não É muito rebaixado Tá bom Eu não tô gostando disso não Vamos parar com isso Não tô gostando desse negócio de GTA Vamos 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 Eu quero ser matriculado Tá bom Eu tô cansado de ver esse negócio de carro aqui Porque tudo demais é veneno Raposo Eu vou pedir pra minha mãe para te matricular o mais rápido possível Aí eu vou começar logo e pensar em aula e esse negócio de colégio E ver as professoras É Pois tá bom Que beleza Muito obrigado por você se preocupar comigo Viu? Você e sua mãe Puxa vida Pessoal Agora é só aguardar como vai ser o comportamento do raposo no colégio Então pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de dar o like Não se esqueçam de se inscrever no canal também Não se esqueçam de apertar o sininho E tchau Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Puxa vida Que beleza Tchau 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 Tchau